Oi pessoal, quer aprender a fazer salar de fruta? Uma dica aqui é super fácil, tá? Um salar de fruta assim, um pouco diet, olha, você usa a sua imaginação, coloca as frutas que você quiser. No caso aqui eu coloquei mamão, coloquei morangos, coloquei banana, uva, opa, tá um chão, e também kiwi, tudo bem picadinho, tá? Aí fica assim, tá vendo? Aí você coloca açúcar em cima e leva pra gelar, deixa limão, umas duas horas, e aí açúcar derrete e a fruta dá esse caldinho, olha, eu acho uma delícia, olha. Muito gostoso. Hum, olha o molão. Olha esse molhão, tá um pouco acerto, muito ácido. Kiwi também. O molhão tá muito ácido no mamão. Eu falo com as frutas que eu tenho, geralmente eu faço com pera, uma vez eu coloco maçã, morango, banana. Eu faço assim, duas porções, uma pra mim e uma pelo Jorge, mas geralmente eu com as frutas assim, que tem, que eu tenho, né? Ah, coloquei também um pouco de cereja. Hum, acho que eu não gosto de falar inglês e português, complica. A hora que eu lembro o nome da fruta em inglês, esqueço como é que é em português. Muito louco. Então eu coloquei cereja, coloquei, isso é picadinho, né? Coloquei cereja, coloquei blueberry, mamão, kiwi, morango, e depois eu polvilhei com açúcar, banana, esqueci de jogar uma fruta, vou recapitular. Morango, banana, kiwi, mamão, blueberry, uva e cereja. Polvilhei com açúcar, deixei na geladeira, fui tomar um banhinho. E aí, o açúcar derreteu e a fruta faz esse caldinho assim, ó, se você tiver um gelinho também pra colocar em cima, embaixo, quer dizer, o gelinho derrete, o caldinho fica mais grosso e geladinho, tá? Hum, uma sobremesa muito leve pra você tá comendo no verão. Hum, salada de fruta, muito saudável, tá? Então é isso, um beijo, tchau, tchau.